Bom pessoal, eu estava conversando com a Paula sobre que atualidade a gente deveria abordar e a gente chegou a um seguinte consenso, porque hoje tem muitos irmãos, muita gente, inclusive espíritas, quer dizer, Nazareno, eu estou tendo dificuldade com essa matéria, com esse tema que é a legalização do aborto no Brasil inclusive eles estão tendo dificuldade de argumentar contra as pessoas que são a favor da legalização e sobretudo com os jovens, com seus filhos, mais complicado ainda porque os jovens, eles pesquisam esse assunto, estão mais antenados e muitas vezes nas universidades tudo tem sido divulgado muito materialismo e eles acabam vendo essas notícias que chegam na imprensa dos outros países e normalmente a imprensa nos outros países lá é legalizado e eles defendem isso também, o Brasil acaba copiando e colando essas informações e as pesquisas que são feitas em relação ao aborto normalmente são realizadas por instituições financiadas por interesse internacional que quer legalizar o aborto, tá? Então elas tem um viésinho que a gente tem que analisar Então a gente vai trazer alguns dados para vocês sobre esse tema, que é um tema importante para a gente conhecer e trazer um pouco mais Então vamos ver um pouquinho sobre a questão do aborto na visão espírita e depois a gente vai focar na legalização, tá? Então depois a gente vai falar só sobre argumentos técnicos, científicos, estatísticos, jurídicos para a gente poder defender esse assunto, tá bom? Poder defender melhor Vou pular esse poema aqui para a gente ganhar tempo Bom, primeiro pessoal, lembrar que a gente a doutrina nos ensina a respeitar e amar e fazer o bem a todos a gente não vai aqui para impor nada A gente respeita todos que pensam diferente também, tá? E lembrar que muitos homens abortam Eu, inclusive, abortei, né? Paguei um aborto nessa encarnação A iniciativa não foi minha Foi da moça Ela era mais velha Foi um caso rápido Eu tinha 17 anos E ela quis tirar a criança E eu paguei por esse aborto Então, eu achava que isso não tinha nenhum grande problema Porque eu era ateu na época Era até a favor da legalização do aborto também E Recentemente eu fui fazer um tratamento espiritual E tinha um espírito que estava me prejudicando Há mais de 30 anos Que nunca a gente tinha tido acesso a ele Que não se permitia ser ajudado Que só agora Deu uma comunicação e foi esclarecido E quem era esse espírito? A vítima do aborto daquele período Ou seja, 30 anos de obsessão Que a gente nem imaginava Quando o dirigente me falou Eu disse, olha, rapaz, eu nem imaginava Porque eu não tenho um sentimento de culpa em relação a isso Porque Era até ateu Não fiquei com culpa desse período Ainda mais porque trabalha já há muitos anos No movimento Brasil sem aborto Mas vejam os compromissos que são Como são graves nessa área, tá certo? Então, não estou aqui para criticar Na vida passada também Eu tive uma revelação muito dura Chegou a revelação de que eu fui médico Então, ajudou muita gente Mas fui médico que praticava abortos também Então, eu tenho que trabalhar muito Preciso estudar muito esse assunto Quero que vocês me ajudem Tenham paciência E me deixem aqui falar um pouquinho Dos argumentos que a doutrina espírita E que o movimento Brasil sem aborto Nos apresentam, tá certo? Então, lembrar que as pessoas Que estão defendendo a legalização Elas são vítimas das falácias Das mentiras Que são divulgadas muitas vezes Então, elas não fazem por maldade, não E também Que financiam ONGs e pessoas E quase todas as pesquisas realizadas Sobre o tema Não vamos tratar de política Mas vamos aqui para ajudar Para evitar sofrimento Então, a doutrina espírita Nos ensina a acolher Consolar, esclarecer e orientar Então, a gente vai esclarecer E tentar orientar Não condenar ninguém, tá certo? É um tema muito delicado Vocês sabem disso Como é que a gente age? Como Jesus Jesus fala Aquele que estivesse em pecado Atira a primeira pedra E para a mulher flagrada em crime Em adultério Ele vai dizer Eu também não te condeno Vai E ou Mas, né? Mas de futuro Não tornes a pecar E ensina também Que porque muito amor Seus pecados foram perdoados E ensina Na primeira epista de Pedro Amigos Amar intensamente Porque a caridade Cobre Uma multidão de pecados Então, a gente tem todo o direito De errar Mas temos o dever De reparar o nosso erro Como é que a gente repara? Com a prática do bem Não é só caridade material Caridade é no sentido amplo Da palavra De ajudar De consolar De esclarecer De levar evangelho De levar bom ânimo Otimismo Paciência Para as pessoas Não é divulgar A própria doutrina também E ele nos ensina Deixai vir as minhas criancinhas E não as impensais Pede para a gente Se reconciliar depressa Então ele Errou Mas tenta resolver isso rápido Quanto antes É concilia-te depressa Com teu adversário Enquanto estás com ele A caminho do tribunal Para que não aconteça Que o adversário Te entregue ao juiz O juiz te entregue ao carcereiro E te joga aí na cadeia Em verdade Vos digo Que de maneira alguma Sairás Dali Enquanto não pagares O último centavo Como está lá na No Novo Testamento Então a gente aprende Com o Livro dos Espíritos Que o primeiro direito Do homem É o de viver Então ninguém tem o direito De tirar a vida Ou comprometer a vida De ninguém E quando é que A alma é ligada ao corpo Essa informação é importante Porque estão dizendo Não Só depois Só depois de doze semanas É que tem Tem realmente Vida ali Que a gente pode dizer Antes não tem Quando é que liga A alma ao corpo Então é no momento Da concepção Tá O Espírito tem certeza disso Como os demais religiosos Cristãos também E a concepção É o que? É o momento Em que o espermatozoide Penetra no óvulo Então isso acontece Em torno de quatro A oito horas Mas o espermatozoide Pode ficar Mais algum tempo Até conseguir Fecundar o óvulo Para a gente ter uma ideia Tá certo? Então é na concepção E olha que coisa curiosa Nesse momento Um dia fotografaram Estavam fotografando o óvulo Na chegada do Do espermatozoide E surgiu um clarão Se ele se iluminou Olha que coisa mágica Que é a vida Não é? E a gente lembra de Jesus Vós sois a luz do mundo Não é? Quais são as consequências Para o Espírito? Veja que Kardec não perguntou Para os pais Para a mãe Para os médicos Não Para o Espírito Quais são as consequências Do aborto? Então ele vai dizer Que a existência é nula Anulada Que ele terá de recomeçar Ele pergunta se é um crime Seja qual for a época Da concepção Eles vão dizer Que há crime sim Então cuidado Tem alguns companheiros Espíritas Dizendo que um aborto Não deve ser um crime É só um delitozinho Uma contravenção Não pessoal Os Espíritos Kardec Todo mundo fala Que é crime Tem situações mais duras ainda Dizendo que é crime Ediondo até De muitos Espíritos Então ele vai dizer Que a gente não pode Transgredir a lei de Deus E a hipótese Que eles trazem Como exceção Qual é? É no caso De oferecer risco Para a vida da mãe Então se a gravidez Pode matar a mãe A gente pratica O aborto terapêutico É muito raro Isso acontecer hoje Porque hoje tem UTI neonatal A gente tira Bebezinho com cinco meses Pequenininho E ele sobrevive É uma coisa maravilhosa Graças a Deus E é muito raro Ter que matar o bebezinho Para poder retirá-lo Está certo? Mas existe ainda Pode acontecer Aí eles dão essa opção De que é preferível Veja que não é o correto Mas é preferível Sacrificar aquele Que não nasceu Do que aquele Porque a própria mãe Vai poder ter outros filhos Vai poder receber Aquele espírito Novamente Em outra gestação Na verdade A Paula está trazendo Informação interessante Será que aquele espírito Já não sabe Inclusive Que ele pode Passar por um aborto Vocês lembram Que antes da gente Reencarnar A gente programa Nossa reencarnação Essa é a regra Há poucas exceções No nosso estado evolutivo Todo mundo programa A gente aceita O principal tipo O principal gênero De provas Que enfrentaremos na Terra Então É muitas vezes A prova para o espírito Do bebê Perdoar a mãe A prova dele É perdoar a mãe Perdoar o pai Perdoar a equipe médica Não é? E muitos falham Nessa prova Está certo? Então não é uma prova Só para os pais É também Para o bebezinho É importante a gente Considerar isso Mas será que A gente tem que Dar a mesma atenção Ao feto Do que uma pessoa? E ele vai dizer Vai chamar a atenção Olha Não trateis Levianamente Coisas que deveis respeitar Então a gente tem que Tratar o feto Do mesmo modo Que a gente trata Uma pessoa Então lá Essa é a tradução Do Evandro E no livro Vida e Sexo Foi o que eu trouxe Para vocês aqui hoje Olha o que Emmanuel Vai nos trazer de formação Ele vai dizer que Normalmente A gente planeja A formação da família Antes de reencarnar Porque os nossos Benfeitores nos orientam Que seria muito bom A gente ajudar Aquelas pessoas E a gente vai combinar Com as pessoas Que nós prejudicamos Companheiros de aventuras Infelizes Vamos prometê-lhes Socorro e oportunidade Uma oportunidade De reencarnar Criamos projetos Sugestões Articulamos providências Fazemos votos Compromissos Promessas respeitáveis Que redundarão Em bênçãos Substanciais Para todo o grupo De corações Então a gente olha O pessoal Você está aí sofrendo Eu lhe prejudiquei Depois eu vou reencarnar Vou lhe receber como filho Olha aguente as pontas Que vai ser bom Para todo mundo Só que quando chega aqui A gente esquece E aí muitas vezes Não quer ter filhos E muitas vezes até Comete o problema Do aborto Então quando a gente Anesteia a consciência Expulsando de nossa companhia Ou seja No aborto Para resguardar O próprio conforto Não lhes podemos Prever as reações Negativas E muitos associados De outras épocas Ontem Convertidos Em amigos Potenciais Então eles iam Se tornar nossos amigos A custa Das nossas promessas Se fazem Muitas vezes Bastas vezes Inimigos Recalcados Que nos entram A vida íntima Com tal expressão De desencanto E azedome Que a rigor Nos infundem Mais sofrimento E aflição Que estivessem conosco Em plena existência física Experiência Mesmo que na condição De filhos problema Impondo-nos trabalho E inquietação Então ele fala Que é melhor Trazer aquela turma Para não ficar Com aquela obsessão Melhor ter trabalho Como filhinho Ali mais atrapalhadinho Do que Uma obsessão grave Admitimos Que seja suficiente Breve meditação Em torno do aborto Delitoso A gente não está falando De aborto espontâneo não A pessoa está falando De aborto provocado Está certo? Para reconhecermos nele Um dos grandes fornecedores Das doenças De causa obscura E das obsessões Das influências espirituais Negativas Catalogáveis Na patologia da mente Então doenças mentais Ocupando Vastos departamentos De hospitais E até de Prisões Olha como Essas obsessões Podem ser graves Então está lá No vida e sexo No capítulo 17 Então a informação De Emmanuel É muito útil Pois revela a causa De muitos problemas espirituais Enfermedades físicas E psicológicas Psiquiátricas Que nós desconhecimos Conhecendo a causa Poderemos também Oferecer os tratamentos As soluções Que a doutrina espírita Nos traz Não é verdade? Então a informação dele É boa Não é para a gente Ficar chateado Não Ficar triste Não Tem vários livros Da FEB Sobre o aborto Como a religião Dos espíritos Ação e reação Esse aqui Traz uma informação Muito dura Eu vou mostrar para vocês Evolução em dois mundos E o mais completo Sobre a reencarnação E sobre aborto É missionários da luz Que não está Nesse livretinho Aqui O livretinho Tem todos os outros As outras citações Menos a dos missionários da luz Do livro missionário da luz Esse livretinho É gratuito A FEB distribui Tem para download Gratuito também No site da FEB Febnet.org.br Está certo? Chama Respeitemos a vida Aborto não É um folhetinho De umas 30 páginas E qual o livro Mais completo A gente tem um bem completo Da FEB Sobre o tema É o que dizem Os espíritos Sobre aborto Esse vai trazer A coletânea completa Pessoal Se a gente ler esta obra A gente não quer nem pensar Em fazer aborto Muito menos legalizar Nem cogitar Dessa possibilidade É muito duro Essa obra Vejam o que diz O livro Ação e Reação O Silas orientando A André Luiz Como é que vai ser A recuperação De uma mulher Que praticou aborto E como se recuperará Dos lamentáveis Acidentes dessa ordem Ele pergunta Imaginem vocês A matriz mutilada Deformada Na mesa da cerâmica Dê certo que o oleiro A pessoa que trabalha Com o argila Para fazer o barro O vaso Não se utilizará dela Para a modelagem De vaso nobre Mas aproveitar-lhe a ajuda Para experimentos De segunda e terceira classe A mulher Que corrompeu Voluntariamente O seu centro genésico Receberá de futuro Almas que viciaram A forma que lhes é peculiar E será mãe De criminosos No campo da reencarnação No campo da reencarnação Regenerando as energias Sutis do perispírito Por meio do sacrifício Nobilitante Com que se devotará Os filhos torturados E infelizes De sua carne Aprendendo a orar A servir com nobreza E a mentalizar A maternidade Pura e sadia Que acabará Reconquistando ao preço De sofrimento E trabalhos justos Então vejam que Não é um castigo É o que? É uma oportunidade De reparar Então porque a gente Aprende com a doutrina espírita Que tem méritos Diferentes Das nossas ações Então quanto maior A dificuldade Maior o mérito da ação Então cuidar de criança Boazinha Não tem mérito nenhum Quer dizer Tem mérito Muito mérito Vim aqui na palestra Aqui não tem mérito nenhum É só ler Só escutar a palestra E aqui ainda tem os slides Para a gente ficar acompanhando É bem facinho É fácil Agora cuidar de crianças É um mérito maravilhoso Se a criança for difícil O mérito é mais maravilhoso ainda Se for criança doentinha Doente física Mental Com anencefalia Maior o crédito Maior o mérito da ação Tá? Quando a gente lê sobre as mães Lê o livro Voltei O irmão Jacó Vai narrar uma senhora Que vai para regiões celestiais Que ele não pode Ele foi diretor Da Federação Espírita Brasileira E aquela senhora Foi uma humilde Professora e mãe Mãe de muitas crianças Uma pessoa pobre E que cuidou de crianças Uma educadora também Ela vai para regiões Mais elevadas que ele Diretor da Federação Não podia ir Espírita há muito tempo Aqui na Terra E grande trabalhador também Essa situação Está no ação e reação Então E no caso de estupro Nazareno Bom pessoal Vamos analisar Vocês lembram que a regra geral Que a gente programa a reencarnação Que a gente aceitou O principal gênero de provas Que enfrentaremos na Terra Será que não era Uma prova programada Passar por algum tipo De problema nessa área Não necessariamente Uma violência sexual Não é possível A gente ter reencarnado Como homem E vocês lembram De quantas guerras A gente fez E nas guerras A gente matava os homens Violentávamos as mulheres E vendíamos as crianças Como escravas Quantas vezes A gente fez isso Então não é possível A gente receber Pela lei de causa e efeito Uma violência Que a gente já praticou Várias vezes Em vidas passadas É E a gente Então não é Não existe acaso Não é Sendo Deus perfeito Soberanamente justo E soberanamente bom Não é ninguém mais justo Nem mais bondoso Que o nosso Pai Celestial Se a gente está passando Por aquela prova É certamente Para o nosso bem É uma prova Que a gente deve Aproveitar e passar Não é E a gente aprende Que um percentual mínimo De mulheres engravidam Após a violência sexual Então Aquela que passou Pela estuprinha Ainda engravidou Será que foi por acaso? Estava ovulando Exatamente naqueles poucos dias Que a mulher fica fértil Por mês Estava todo mundo sadio Para estar tudo certo Porque mesmo tudo sadio Ainda assim Não basta ter uma relação Sexual Pelo contrário Só em 17% Dos casos Das relações sexuais A gente engravida Então tem que ter várias Não é? E bem naquela Ela engravidar Então o que a gente orienta? No livro O que diz o Espírito sobre aborto Vai falar Que a gente estimula A adoção Da criança nascida Em vez de promover A sua morte legal Então Se a pessoa A gente vai estimular Então não é? A gente vai estimular A mãe a levar A gravidez adiante Porque sabe que ele talvez Tem um compromisso Com a mãe O Alberto Almeida Conhece um caso E ele aconselhou Uma senhora Que havia sido violentada A manter a criança E ele conta Que ela lhe disse Certa vez Do Alberto Almeida Todas as noites Eu oro pelo senhor Porque o senhor Foi que me fez desistir Da ideia do aborto Porque o meu filho É minha alegria É a minha companhia Eu fiquei sozinha Ele se formou Ele que me sustenta É a alegria Da minha vida Muito obrigado Do Alberto Almeida Então a gente não sabe Quantas alegrias Pode estar trazendo Aquele bebezinho Então está lá No livro dos Espíritos O Chico vai dizer Que o anticoncepcional Foi concedido por Deus Para evitar A delinquência do aborto Então já foi A concessão Anticoncepcional E a gente ainda assim Continua praticando aborto Está no livro Lições e Sabedoria Mas Nazareno Tudo bem Mas tem alguma obra Espírita que falou Sobre legalização do aborto Sobre legalização Vamos ver se tem Tem Olha lá No livro Entender Conversando São entrevistas Da editora Ide E é recente É em 1983 Perguntaram a Emmanuel Através de Chico Estudas no Brasil Uma forma de legalização Do aborto Qual a sua opinião? O aborto É sempre lamentável Porque se já estamos Na terra Com elementos Anticoncepcionais De aplicação suave Com o princípio humanitário Porque acabemos De criar a matança De crianças indefesas Pessoal Emmanuel é superpolido Chico Xavier Extremamente doce Olha como é que ele usa A expressão Ele falou a verdade Aborto A gente fala Não sabe o que é Aborto É matança De crianças indefesas Com absoluta impunidade Entre as paredes De nossas casas Isto é um delito Muito grave Então Olha o pessoal Está dizendo Não é só um delito Não é um delito Muito grave Perante a providência divina Porque a vida Não nos pertence Sim ao poder divino Se as criaturas Têm necessidade Do relacionamento sexual Para a revitalização De suas próprias forças O que achamos muito justo Seria melhor Se fizessem sem alarme Ou sem lesão espiritual Psicológica Para ninguém Porque lesiona O bebê Mas lesiona a mãe também Lesiona o pai Lesiona a equipe médica Gera vários problemas Como a gente vai ver aqui hoje Doenças E enfermidades psiquiátricas Além de obsessão Se o anticoncepcional Veio favorecer Esta movimentação Das criaturas Porque vamos legalizar Ou estimular o aborto Porque quando legaliza Estimula Porque quando é proibido A pessoa não Fica mais inibida Um pouco Mas quando legaliza Usa que nem fosse Anticoncepcional Na Rússia Que legalizou em 1920 A média de abortos Por mulher lá É de 6 a 8 abortos Na vida de uma mulher Não é mulher Fazer 6 a 8 abortos Eu não entendi Desculpa Eu falava Às vezes até Se descuida No que poderia ser De prevenção Para não engravidar Porque essa África Não se permite É Exatamente Não usa nem preservativo O pessoal não gosta De usar preservativo Aí não se descuida Qualquer coisa Não A gente tira Infelizmente Está assim Sobretudo Com aquelas Medicações abortivas Que colocam Logo no comecinho Tão distribuídas Tem instituições Que colocam navios Para entregar Para fazer cirurgia de aborto É uma coisa absurda Vocês vão ver aqui Por outro lado Podemos analisar Que se nossas mães Tivessem esse propósito De criar uma lei De aborto No século passado Ou no princípio Ou no meio Deste século Nós aqui Meus amigos Não estaríamos vivos Nem Chico Xavier Ele próprio vai dizer isso também Porque Eu fui conversar uma vez Com um obstetra Lá de Sergipe Um amigo muito querido Ele disse Nazareno A gente estima que Dois terços das gravidezes Não são planejadas O povo está lá Na morada Cabe Engravidou Eita É um susto Não, não tem Esse menino agora Porque se for esperar A gente achar Que está com dinheiro suficiente Que a gente está com tempo Que a gente está tranquilo Para poder engravidar A gente não engravida nunca E o que a gente ia fazer? A gente ia abortar E onde é que a gente estava? Vocês acham que a gente está Numa colônia superior Ou num mundo Que nem Júpiter Vocês acham que a gente estava lá? Eu não estava não Inclusive cometi suicídio Na vida passada também Provavelmente por causa Dessa questão do aborto Então vejam Que acho que tem muito Espírito sofrendo A gente Eu vou colocar Uma criança no mundo Pessoal O sofrimento lá É mil vezes maior Do que o daqui Tem Espírito aceitando Reencarnar na África Para morrer de fome Porque é muito melhor Ter o esquecimento do passado E se livrar Daquele sofrimento lá Então vamos valorizar A vida Tem nesse mesmo A obra Uma pergunta da Xênia Num programa de TV Como o mestre Chico Xavier O véu aborto Ele também vai falar Que se minha querida mãe Tivesse isso Uma questão Profundamente ilegal Eu não teria tido A minha atual existência Vai dizer Que acredita Que com o tempo Todos aqueles Legisladores Administratores Que optarem Pela legalização Do aborto Como muitos No planeta Já tem Todos eles Voltarão a retaguarda Eles vão proibir novamente Porque o aborto É um crime cometido Contra criaturas Absolutamente indefesas A legalização Do aborto É imprópria A gente devia estar Unido contra esse abuso Nos convida Chico Xavier No livro Entender conversando Acho que pouca gente Conhece esse livro Só que tem outra informação Olha o que ele disse Para a doutora Marlene Nobre Uma das maiores Defensoras da vida E contra a legalização Do aborto também Presidente da Associação Médico Espírita do Brasil Internacional Hoje no mundo espiritual Em uma entrevista Para o jornal Diário do Nordeste Certa vez Chico Xavier Teria dito Que o aborto Fosse aprovado Legalmente no Brasil O país Entraria em um ciclo De guerras O país Que é extremamente pacífico Entraria Em um ciclo De guerras E Madre Tereza de Calcutá Vai dizer isso também Ela vai dizer Que o maior inimigo Da paz É o aborto Madre Tereza de Calcutá Já ensinava isso E olha o que Chico fala Qual a sua opinião Ele disse isso a mim Diretamente Estou certa De que isso Poderá mesmo ocorrer Porque a gente está Como se fosse uma teia A gente está interligado Aquele ódio Que a gente nutre Acaba Influenciando todo o conjunto Vai dizer a doutora Marlene Nobre Então a gente Ia estar com carma Coletivo para o nosso país Imagine Que tem A programação De seu coração Do mundo A pátria do evangelho Ah Nazareno Mas eu sou contra o aborto Mas eu respeito o livre-arbítrio Se a pessoa quiser fazer o aborto Eu sou a respeito Eu não fico insistindo Nem falar nada não Será que a gente está entendendo bem Essa questão do livre-arbítrio Vamos analisar um pouquinho O que é livre-arbítrio Vamos analisar Olha pessoal Respeito ao livre-arbítrio É não obrigar Alguém a fazer Ou deixar de fazer algo Não é não influenciar não Os bons espíritos nos influenciam Sim E os maus nos influenciam Sim também Agora eles não vão nos obrigar A fazer ou deixar de fazer algo Está certo? Influenciar A gente tem o dever De influenciar para o bem Sim e sempre Então Respeitar o livre-arbítrio Não é ser contra as leis Ser a favor do crime Não é omissão E não é conivência com o erro Esta é a postura de Pilatos Quem fazia assim Está reagindo que nem Pilatos Porque Pilatos tinha o dever De absorver Jesus O que é que ele faz? Não, olha vocês É que sabem o que ele faz Eu vou lá minhas mãos aqui E vocês escolhem O que vocês querem fazer Com esse prisioneiro Será que nós devemos Respeitar o livre-arbítrio Dos estupradores, por exemplo? Dos criminosos? Se devemos respeitar O livre-arbítrio de todos Deveríamos libertar Todos os criminosos presos Concordam? É, porque a gente está Impedindo deles Fazerem o que eles querem Então se é para respeitar O livre-arbítrio De todo mundo Não, vejam que A gente estava interpretando mal E assim Kardec nos ensina Na omissão dos bons Que os maus prosperam Márcio Lutaquim Também nos fala Que o que me incomoda Não é o grito dos maus É o silêncio dos bons Então a gente não vai ficar Contra a pessoa Mas contra o erro Sim, a gente vai ficar Contra aquele erro Nós vamos respeitar O criminoso Mas não podemos Respeitar o crime Podemos e devemos Influenciar e esclarecer Para o bem de todos Sim e sempre Então olha a responsabilidade Que a gente tem De orientar as pessoas E onde será melhor Sofrer aqui na Terra Com a criança Que poderá ser Nossa alegria Trabalho no bem Resgate Auxílio na velhice Quantos pais São amparados pelos filhos Ou aqui com doenças E obsessões espirituais Sofrer ainda mais No mundo espiritual E ainda na próxima encarnação Sofrer também Digamos vir com a esterilidade Ou com doenças graves No centro genésico No aparelho reprodutor Então a gente repete aqui Aquelas palavras Aquelas questões De um livro do Espírito Mostrando que no mundo espiritual O sofrimento muito maior E por que os espíritos Querem tanto nascer Ao ponto de se revoltarem Enquanto são abortados Por que que eles estão Desesperados para nascer É porque estão sofrendo Porque a gente está sofrendo lá Estão precisando Ir para lugares melhores E querendo avançar E a reencarnação A gente avança muito com ela E qual será a caridade Que cobre esse pecado E resolve melhor esse problema Qual é o que a gente tem que fazer Se a gente cometeu um aborto Ou se eu por exemplo Que também cometi um aborto O que que a gente deve fazer O que que vocês acham Trabalhar em prol Daquele que fez Trabalhar em prol Em prol daquele espírito Não Do espírito você vai trabalhar A gente vai não Mas então vai fazer Você fez o aborto Agora você vai Você vai trabalhar O que você está fazendo a divulgação Você está indo para as campanhas O aborto É Será que só divulgar o bem E praticar o bem Para resolver Lembram de Divaldo Divaldo tem quantos filhos adotivos 672 filhos adotivos E trabalha no bem Imensamente maior Do que que a gente faz Não é E mesmo com tudo isso Quantos anos ele foi Presa de um perseguidor espiritual Ou máscara de ferro 40 anos Quando foi que ele conseguiu Se libertar Porque ele não Ele queria ter filhos biológicos Ele dizia Olha Se eu pudesse Eu queria ter uma família Muito grande Pelo menos 12 filhos Raul Teixeira também Que aqueles Eles são espertos Vão ajudar crianças Olha o que aconteceu Quando ele vai Receber a Mãe do Máscara de ferro Que estava Um bebezinho Recém nascido Desabandonado Aí é que o espírito Ele perdoa Então eu acho Que o melhor Tratamento para o aborto Que a gente praticou É o esquecimento do passado Que acontece com quem? Com a reencarnação Ou seja Ter filhos Biológicos Se a gente puder Olha que legal E hoje a gente pode ter filho Até com 60 anos Então a pressa De pagar o que deve Então aquele espírito Que a gente Atrapalhou Quem sabe A gente não pode A oportunidade De vir aqui Não é? Então vamos ver agora A parte dos argumentos A respeito da legalização Do aborto A gente já falou sobre aborto Vamos falar só sobre legalização Não vamos citar nada De religião Nesse momento Tá bom? Vamos lá Então direitos humanos Direitos humanos Cada vez estão se universalizando Tem que ser de todos os humanos Concordam? E por que A vida do bebê Como é que é? O ovo de tartaruga Marinha tem proteção A vida As ararinhas azuis Peixe na piracema Tem leis específicas Para isso O embrião O feto O bebê humano Não deveria também Ter o direito de viver? Pessoal Nada contra as tartaruguinhas Mas a gente vale menos Do que um ovinho de tartaruga Do que um peixe Tá? Então hoje a gente tem Um planejamento familiar Pessoal A gente tem dezenas De métodos contraceptivos Eficazes Muito eficazes Que nunca existiram no passado E a gente ainda assim Tá cometendo o crime do aborto A gente tem até Pelo dia seguinte Mas ela normalmente É abortiva Ela pode ser abortiva Tem a adoção direta Tá burocrática? Vamos oferecer assistência jurídica Temos nove meses Para resolver O problema é que o pessoal Deixa para fazer isso Na hora do parto Aí demora um pouquinho mais Mas Se você avisar antes A vara da infância e juventude Tem uma lei Hoje está no estatuto Da criança e do adolescente Artigo 13 Vai dizer lá Que a mulher que quiser entregar seu filho Vou colocar a citação para vocês Ela vai ter todo o amparo Inclusive psicológico Ela vai ser Sem nenhum constrangimento E não vai ser Nem comunicada a ninguém Vai ser sigiloso o processo Só se ela for menor De 18 anos É que vai pedir Que o responsável legal Fale por ela Mas se não A gente não fica Ninguém fica nem sabendo Então a gente pode dizer Olha ele está grávida Não quer a criança Pois a lei lhe permite Não precisa jogar na lagoa Não precisa colocar dentro do lixo Não Entregue a criança para adoção Não é crime Você tem esse direito Agora é muito melhor O que acontece Quando elas ficam mais tempo Com o bebezinho Quando vai chegar nos nove meses A grande maioria 85% desiste de entregar a criança Resolve ficar com o bebezinho Olha que coisa maravilhosa Porque é um instinto maternal A mulher é feita para isso É para gerar a vida Gerar a luz Vocês lembram quando o Sejismundo É colocado nos braços de Raquel A esposa de Adelino Naquela hora André Luiz Diz que chegam espíritos invisíveis São tão elevados Que ele não consegue enxergá-los E ele já estava bem evoluído lá E quando naquela hora Da concepção Os espíritos colocam Uma coroa de luz Na cabeça de Raquel Uma coroa de luz Vejam o que é A maternidade Então Se tem princípios Se o direito à vida Ou o mais importante O direito à vontade O direito à vida Se é um direito à vida Você não tem nenhum outro direito Mas no Supremo Estão questionando isso Na DPF 442 E pessoal E se for votada Nós vamos perder Sabe de quanto? De 10 a 1 Ou de 9 a 2 No máximo Está nas mãos do Supremo A legalização do aborto No Brasil E a gente tem que fazer Não pode deixar Tem que fazer uma comoção social No dia que eles pautarem Essa DPF Número 442 Que teve audiência pública Recentemente agora A relatora A ministra Rosa Weber Vamos orar pelos ministros Supremo Eu oro todas as noites Por eles Está Estão no meu livro de pressa O nome deles Inclusive todinhos A parcialidade Então vamos analisar Olha Quem fala Dos que são Do pró-legalização Eles não são isentos Porque tem interesse financeiro Estão sendo pagos Para isso Tem gente que é paga Pelas fundações internacionais Pelos ONGs Pelos governos internacionais Que são interessados Na legalização do aborto Então a pessoa que está falando Ela não está falando O que é verdade Não Está falando o que? O que o seu cliente Está pagando para ela fazer Causas feministas A causa feminista Maravilhosa Mas essa chamada Terceira geração Tem exagerado Tem médicos Instituições Patrocinados também Por dinheiro E como é que começou Esse negócio De legalização do aborto Era um controle De populacional Para esterilizar as mulheres Nos países pobres Onde tem negros Na África Nos países latinos também E aí também A instituição Da legalização do aborto E as máquinas Inclusive De aborto a vácuo Inclusive sem energia Mecânica Só a vácuo Para fazer Até em países Que não tem nem energia Imagina Com essa senhora Começou com a Margaret Sanger Aí tem Olha quem financiou o aborto Ausei de uma época Nos Estados Unidos Os Estados Unidos Agora parou Outros países também IPPF O Instituto Alan Guttmacher Esse instituto aqui Foi que fez aquela pesquisa Sobre o número de aborto No Brasil É de quem? É da IPPF Fundações Rockefeller MacArthur e Ford O senhor Jorge Soros A ONG Anis Não é? Junto com um partido político Eu não vou falar Porque estamos em época de eleição É que entraram com a DPF 442 Lá no Supremo Tribunal Federal Eu vou pular isso aqui Mas é o seguinte Teve dois autores Que publicaram um artigo Eles são filósofos E professores Eles disseram Olha Se a pessoa pode matar O bebezinho dentro do ventre A gente acha Pela lógica Pela coerência Que as mães também Têm o direito De matar os recém-nascidos Porque se Se tudo o que precisa Para abortar É apenas a vontade da mulher Não existe mais nada Porque ela acha Que não está bom Então por que Depois que nasceu Também não pode matar Então eles vão publicar Um artigo E foi muito coerente Foi muito coerente Concordam? Porque A única diferença É que está dentro da barriga Ou está fora Não é a mesma coisa É um ser humano Do mesmo modo Então eles vão Defender isso Inclusive De Matar um recém-nascido Em todos os casos Em que o aborto É permitido Então um detalhe Quando a gente vai Conversar com esse pessoal A gente tem que saber o seguinte Que tem A gente pode discutir Mas não podemos mentir Não podemos omitir Falciar as informações Não podemos falar Das consequências Da legalização Nem as consequências Do aborto Para as mulheres também As mulheres Têm direito A informação Pessoal E infelizmente Quando toda a imprensa É pró-legalização E a gente não pode usar Eufemismo Que são palavras diferentes Suaves Desconhecidas Que não são sinônimos adequados Com o objetivo De mascarar a verdade Ou induzir ao erro Por exemplo Por que a gente fala aborto? Aborto Concordam que acaba sendo Um eufemismo? Por que que é o aborto, pessoal? Tá? Vamos analisar Vamos ser duros aqui agora Aborto é o que? É assassinato cruel Agora vamos fazer a ressalva Por pessoas normalmente Não esclarecidas Vítimas de falta De informações De falácias Sem conhecimento Das consequências Muitas vezes Socorção Sem apoio Sem amparo Temerosas A mulher não aborta Não é por maldade não, pessoal Porque tá morrendo de medo E o medo gera também O egoísmo O principal problema Da gente é o egoísmo E o egoísmo Tem nos levado A praticar os abortos Que a gente só pensa na gente Não quer pensar no bebezinho Não é? Por métodos cruéis, pessoal Não há consenso Quando é que os fetos Começam a sentir dor Tem discussão sobre isso Mas a gente sabe Das lesões Que acontecem no corpo espiritual No perispírita É o assassinato Por métodos cruéis De bebês Que não tem como se defender Por aquelas pessoas Que tem o dever De amá-los E protegê-los Os pais e familiares Ou de preservar-lhes A vida E a saúde A equipe médica Abortista E é também Normalmente Sem mostrar o corpo Esquartejado do bebê Tem que esquartejar Pra tirar Ou sem permitir Vê-lo morto Ou se contorcendo Às vezes sai com vida E sendo morto Logo em seguida Se a gente visse Será que a gente Praticava tantos abortos É porque a mulher Nem vê Eu não vou trazer Nenhuma imagem forte Pra vocês aqui não É provocar um sentimento De rejeição Em um bebê Quando fracassa Tem aborto Que não dá certo É frustrar O instinto materno Que é comum Nos animais Aperfeiçoado Nos mamíferos E poderoso Nos seres humanos Então a mulher Acaba sentindo muito Esse instinto maternal Ser frustrado E tem um sofismo Na prática Tem algumas pessoas Dizem assim Ah não Nazarene Eu sou contra o aborto Mas sou a favor Da legalização É uma vez que Eu não sou o sofismo Pessoal Não é verdade Isso que você está falando Por quê? Porque se somos a favor De nascer filhos De gravidez não desejada Somos? Não Se a mulher não quer Ela pode abortar Então a gente não está Sendo a favor do aborto? Está sendo a favor do aborto Então não digam Vocês são contra a legalização Mas Contra o aborto Mas a favor Porque não dá pra ser Ou é a favor Ou é contra o aborto Legalizar Aumenta o número de abortos As suas possibilidades Está certo? E também eles utilizam De má fé Muitas vezes somam O número de abortos Espontâneos Que é altíssimo Com o número dos abortos Provocados Para conseguir um número Bem alto Para impressionar a gente Divulga Induzindo ao erro Milhares de pessoas E não corrige Quando sai uma revista Errada Um jornal errado A gente escreve lá Aí no jornal No dia seguinte Eles colocam Errada Uma letrinha bem pequenininha Olha o número Que a gente formou Era errado Não era esse não Não era mil Não era cinquenta e seis Aí eles usam Outro feminismo É coisa do direito Eu sou formado de direito Isso é lamentável Por que o advogado Não coloca lá Não Nós queremos legalizar A morte de crianças Ou de bebês Não Ele não coloca Como é que ele coloca? Não Nós estamos pedindo É a interrupção da gravidez Interrupção antecipada A gravidez Antecipação do parto Como é que antecipa o parto? A antecipação terapêutica Do parto No caso da anencefalia Não Nós estamos aqui Defendendo os direitos sexuais Direitos reprodutivos Aí quando você vai ver O que é direito sexual É legalizar o aborto Chamar direito sexual? Não Isso é má fé Não é verdade? Tem uma lei A profilaxia Como se fosse uma doença Da gravidez É uma lei chamada Cavalo de Troja A gente tem que derrubar Essa lei também, tá? E tem um ministro do Supremo Que ele vai defender Que o feto Até 12 semanas É humano Não pessoa É um ser humano Mas não é pessoa Bom, no passado Os negros também Não eram pessoa As mulheres Os escravas Os deficientes físicos A gente vai continuar Fazendo eugenia Como é que está com esse pensamento? Não, não é pessoa Então, veja que o direito é lindo Mas quando quer aprontar O que Quer fazer coisa errada A gente argumenta Não dizem que a pílula do dia seguinte É abortiva Mas ela pode Inclusive nas bulas Eles não falam isso Mas ela pode Porque ela não impede A fecundação Ela impede só a anidação Anidação é fixação Do ovo fecundado No útero Depois dele Passar vários dias Pelas trompas E chegar até o útero E se fixar Ela impede a anidação Ela não impede Completamente a fecundação Se já tiver ocorrido A fecundação Vai haver um aborto E ninguém divulga isso Nem entra nas estatísticas Os países avançados Quantos abusam? Muito mais Porque eles não contam A pílula do dia seguinte É uma bomba Com dez vezes mais hormônio Do que os anticoncepcionais comuns O DIU também Pode provocar aborto A pessoa Olha o que a bula fala Que ele impede A implantação do ovo Fecundado Ou seja Impede a anidação Não é a fertilização Omitem informações Para a mulher Para muitas vítimas De violência sexual Não falam Aqui no DF Se a mulher Dizer que foi estuprada Ela toma um coquetel De remédio antibiótico Não tem nenhum problema não Mas eles colocam também o que? Pílula do dia seguinte E não avisa Olha a gente vai dar uma pílula Do dia seguinte para a senhora Não fala que ela pode ser abortiva Já vimos aqui o livre-arbítrio É porque são duas A palestra em duas partes Vamos ver 21 mitos sobre o aborto 20 na verdade Tá? Rapidamente aqui Primeiro o que é que eles falam? Olha as mentiras que eles contam E a gente acaba Acreditando nelas Milhares de mulheres morrem Por aborto clandestino no Brasil Pessoal Isso não é verdade Se você pegar o órgão oficial Do Ministério da Justiça Da Saúde Que é o DataSus Um banco de dados muito sério Muito respeitado No mundo todo Vai trazer a informação De que o número de abortos Provocados Ou seja O aborto clandestino E as mortes provocadas Por aborto clandestino Provocado Mais as mortes Por aborto não especificado Porque tem outro tipo de aborto Que ninguém sabe direito O que foi Se foi provocado ou não foi Quanto é que foi no ano passado Em 2016 56 Olha não era milhares de mulheres Que morrem Mentira Pessoas acreditam nisso E tem diminuído Na década de 2000 Era em torno de 100 Está chegando em torno de 50 Vejam que não precisa legalizar Para diminuir as mortes Para aborto clandestino Não é necessário Basta investir o que? A gente vai ver aqui E se esse número fosse verdadeiro Que são milhares de mulheres Que morrem de aborto clandestino Clandestino Todos nós tínhamos alguém Na nossa família A gente conhecia alguém Que morreu de aborto clandestino Não era? A gente tinha até uma prima Sobrinha Que morreu de aborto clandestino Quem aqui conhece alguém Que tem morrido de aborto clandestino? Clandestino Levante a mão por favor Alguém aqui conhece? Ninguém Não é? Nós somos aqui cerca de 50 pessoas Não sei, 40 pessoas Pessoal já perguntei Em torno de 300 palestras Até hoje duas pessoas levantaram a mão E um ano chegou no final Vem me explicar Nazareno Eu levantei a mão Sabe por quê? Não É porque eu sou médico Eu sou obstetra Eu trabalho numa maternidade Aí eu já conheci Não é possível que uma Médica ou uma obstetra Não tenha conhecido Aí está certo Mas o que é mentira Se fosse verdade A gente tinha muitos casos Até na nossa família E o que é que eles falam? Ocorrem milhões de abortos no Brasil Só que o que é que os Prolegalização defendem? Inclusive o Bernard Nathanson Que foi um dos maiores abortistas do planeta Lá no diretor da clínica de Nova York Ele fez mais de 12 mil abortos Ele mesmo A clínica mais de 50 mil Na sua gestão E ele vai dizer o quê? Que eles multiplicavam por 10 o número Estimado E ninguém contestava Olha aqui a declaração dele Eu confesso que era totalmente falso Está no livro América que Aborta Aí ele vai Com a ultrassom Ele vai ver o sofrimento E o desespero do bebezinho Fugindo da Da Do instrumento que ia matá-lo E na hora que o alcança O bebezinho abre a boca Dando um grito Silencioso Mas que nós Estamos aqui Temos que ouvir o grito desse bebezinho É exatamente um bebezinho De 12 semanas Que tem exatamente Esse tamanho aqui Está todo formadinho já Não é? Você passa aí Adrano Vocês vão passando de um para o outro Para ver o tamanhozinho O supremo vai dizer que Desse tamanzinho A gente pode matar Porque é humano Não pessoa E ele produziu esse vídeo Vale a pena conhecer O grito silencioso Do doutor Bernard Neterson Ele se tornou Um dos maiores defensores da vida Com o passar do tempo Aí fizeram a pesquisa nacional do aborto A PNA Quem foi que fez? Foi a ANIS Junto com a ANB Olha lá Instituição que recebe dinheiro internacional Para legalizar Aí eles disseram que eram 500 mil Ora, não era um milhão de abortos Que vocês diziam que ia acontecer no Brasil? Não era um milhão e meio? Onde é que estão os outros 500 mil? Onde é que estão os outros milhão? Não, a gente errou só por um milhão E é uma estimativa Não tem senso de aborto Aí tu sabe quantos são mesmo não Mas o que é que o pessoal Que pesquisa Vai dizer? Que o número correto estimado É de cerca de 100 mil abortos por ano É muito Não devia ser isso Mas é muito menos Do que nos países que legalizaram Aborto é a questão de saúde pública Vocês sabem quantas pessoas morrem no Brasil por ano? Dá um chute aí Quantas pessoas morrem por ano no Brasil? Todo tipo de morte Um milhão e trezentas mil pessoas Olha, pode ser a gente amanhã Olha, pessoal O ideal é que não morresse ninguém Não tivesse nenhuma vítima por aborto A gente não quer que tenha mesmo Nossa proposta é salvar vidas Da mãe e do bebê Tá? Aí ele Aí será que vale a pena a gente Pagar cerca de 500 milhões Ou um bilhão de reais Se for 500 milhões de abortos 500 mil abortos por ano no Brasil Ou se for 100 mil 100 milhões de reais por ano Para prejudicar as mulheres E matar as mulheres Por causa de 50 mortes Quando morrem um milhão e trezentas mil no Brasil Mito 4 Aborto é a solução pessoal Além de matar Só prejudica O abortar não desengravida A mulher já é engravida Então vamos assumir a nossa responsabilidade Eles não divulgam que o aborto pode fazer muito mal Já viram alguém divulgar? Alguma feminista divulgar? Isso não divulga Por quê? Porque eles querem legalizar Elas não estão defendendo as mulheres Elas estão defendendo O trabalho delas Olha aqui Do tratado de ginecologia do Williams Hoffman O aborto Mesmo naquela clínica legalizada Tudo limpinho Pode provocar hemorragia Perfuração do útero Infecção Infecção generalizada E a própria morte Mesmo onde legalizou Vejam aquele filme Blood Money Aborto legalizado Até a estação da luz Nossa querida Eduardirão Que trouxe para o Brasil Quero parabenizá-lo Um grande defensor da vida Lá não mostra Nenhuma cena de bebezinho machucado Como eu não vou mostrar nenhuma Para vocês aqui Mas mostra a indústria Que se criou lá E como morrem muitas mulheres De aborto legalizado Mas eles omitem Porque querem manter legal Porque estão ganhando Muito dinheiro com isso E a própria família Acha bom Não pode ir Doutor Bota no atestado Que foi outra causa Que não foi aborto Porque a gente está com vergonha De dizer que foi aborto É isso que acontece Então aumenta muito O número de abortos E fica mais seguro Mas como o número aumentou muito A gente acaba tendo Um número parecido Quando era proibido Isso não reduz A mortalidade materna Pesquisas sugerem Que aumentam os indícios De câncer de mama De útero De ovário Gravidez ectópica Abortos espontâneos Passos prematuros Sundoma de asma Complicações tardias Frigidez A gente perdeu o desejo sexual O prazer sexual E até a esterilidade A gente não poderia ter filhos É uma frustração muito grande E ademais Engravidar e amamentar São processos que reduzem Muito o risco de câncer de mama Olha que coisa curiosa Porque quando está No finalzinho da gestação No comecinho não Mas nos últimos meses No último trimestre Os dutos Onde vai sair o leite Quando são formados ali Eles são a maior proteção Que existe contra câncer de mama Tem médicos Recomendando a mulher engravidar Para evitar ter câncer de mama Em vez de cortar De tirar Não Engravite Que é a maior proteção E amamentar também ajuda Olha que coisa maravilhosa É coisa da natureza É seguir o fluxo da vida Não é? Psicológico Síndrome pós-aborto Queda na autoestima Sentimento de culpa Frustração do instinto materno Psiquiátrico Ansiedade generalizada Neurose diversa Síndrome do pânico Depressão Dependência química Alcoolismo E suicídio até Porque muitas vezes Tem influências espirituais A gente sabe disso Na meta-análise Da Collin Um dos mais sérios Trabalhos que foram feitos Sobre esse assunto Olha como aumenta A depressão Como aumenta O suicídio O alcoolismo E o que é melhor Uma gestação De alguns meses Doar a criança E proporcionar A imensa alegria De um casal Que não pode ter filhos Ou a depressão O resto da vida Que pode levar a gente Para o suicídio Não é melhor fazer Uma caridade Com o bebê Com você Você vai ficar protegida Contra o câncer de mama Contra vários tipos De doenças Vai evitar uma série De complicações Ou seja Vai melhorar a sua saúde Você vai fazer a caridade Para você Para o bebê E para pais Que desejam muito Ter filhos E não podem Casais Aliás Que não podem Você queria Fotografar uma foto Desse aqui Esses meus slides Estão todos na internet Estão no meu site Mas se quiser fotografar Agora Correio Já conseguiu Então eu acho Mito 6 A mulher tem que ter O direito de escolha Pessoal Ela não tem A mulher é constrangida Em quase 80% dos casos Ela é influenciada Ou obrigada A fazer aborto Pelo parceiro Pelos pais Pela família Ou seja Pelo patrão Ou seja Ela não é livre Para decidir Depois que nasce A criança A família passa a adorá-la Especialmente a mãe Em verdade Ela pode escolher Eu sou a favor Da escolha Ela pode escolher Ter relacionamento íntimo Ou não Ela pode escolher Usar anticoncepcional Ou não Preservativo ou não Pode Mas depois que Não usou E engravidou Aí ela não pode mais mexer Porque ali é outra vida É verdade? E onde vai que está esse pai? Ele tem o direito ao filho O pai também não pode opinar Porque permite o homem A obrigar a mulher Pessoal Se a gente legalizar o aborto Sabe o que vai acontecer? Os homens que oprimem as mulheres Que abriam a mulher a abortar E hoje a mulher pode dizer Não, não vou abortar não Porque é proibido No Brasil Já é crime Eu não vou cometer um crime Ela tem um aparo Não tem? Mas se legalizar Como é que vai ser? Ele vai dizer Não, a bosta É legal Vai lá no próprio SUS Vai lá de graça Não vão oprimir Muito mais as mulheres? Não, então Não é um benefício Para a mulher É um prejuízo Para a mulher Para ela ser oprimida Pelos homens Aí devemos pagar Com os nossos impostos Para legalizar o aborto Pessoal Olha Se legalizarem A gente vai ter que pagar Então vai fazer o seguinte Ou vai piorar muito A saúde Vai piorar a saúde Porque vai ter que tirar dinheiro Das crianças Até que querem nascer Aqui no DF Que é muito avançado Tem crianças Ficando com paralisia cerebral Porque não tem onde nascer Estão nascendo tardiamente Aí dá paralisia cerebral Na criança As crianças não tem Onde nascer A gente vai Prejudicar esse serviço Que já é precário Para Prejudicar a mulher E a criança E mais Não, então vamos ter que criar um imposto Vamos criar um imposto do aborto E a gente vai ter que pagar Eu não quero pagar um imposto disso Mais um imposto Aí o aborto diminui as mortes maternas Pessoal, vocês sabem o que é Que dá mais resultado É melhorar a saúde No pré-natal No parto do império Olha lá na Índia A Índia legalizou o aborto Há várias décadas Vocês sabem como é a taxa de mortalidade Lá na Índia Duzentos por um Por cem mil nascidos vivos Duzentos É uma das maiores do mundo E lá é legalizado Olha legalizado Não resolvia a morte das mulheres A Polônia em 93 proibiu Era comunista Agora não é mais Proibiu E diminuiu a mortalidade materna De 11 para 2 O Chile pessoal Aqui na América do Sul Que proibiu o aborto em 89 É mais proibido até do que no Brasil Lá é muito restrito Tem uma das mais Das taxas mais baixas do mundo Apenas 22 mortes de mulheres Por a cada cem mil nascidos vivos Por quê? Porque investiu no que realmente diminui O número de mortes maternas Que é melhorar a assistência à saúde No pré-natal Na gestação No parto E o que é que mais mata mulheres? Pressão alta A eclâmpsia no parto A mortalidade materna É o que mais mata A legalizar vai diminuir O pessoal legalizar O número de abortos aumenta assustadoramente Quando aumentou muito era por quê? Era porque a estimativa era multiplicada por 10 Porque é um atentado contra a nossa inteligência Não É proibido Eu não vou fazer Eu quero fazer Mas agora que legalizou Não, agora eu não vou fazer mais não Porque agora é legalizado Esse povo é maluco Dizendo uma coisa dessa? Não tem Não tem É um atentado A nossa inteligência pessoal Quer dizer que Quando é proibido Eu quero fazer Mas quando é legalizado Não, agora eu não quero mais fazer não Olha Está aqui Aumenta o número de abortos Inclusive as mortes Olha lá Olha nos Estados Unidos Quando legalizou na década de 70 Era um torno de 200 mil Abortos Sabe quanto é que nós estamos lá hoje? 1 milhão e 200 mil abortos E diminuiu por quê? Porque depois legalizou Eles começaram a investir Em que é educação sexual E preservativa Em pelo dia seguinte Aí diminuiu depois Mas olha como aumentou Nesse passado tempo Não é? Claro que aqui tem outros fatores também Mas foi também na Na Espanha Foi também na África do Sul No Uruguai Aqui do lado Recente No Uruguai eles diziam Que era 33 mil abortos por ano Só que um pesquisador Um especialista do Chile Diz não É de 4 a 5 mil Aí quando legalizou em 2012 No primeiro ano No primeiro mês Tinha o quê? 200 abortos Aí aumentou para 50% Para 300 abortos Aí depois Para 400 abortos por mês Ou seja Dobrou no primeiro ano Passou para De 2 mil e 400 Não é? Para 4 mil e 800 abortos por ano Aí terminou o ano com quantos? 4 mil e 400 E cadê os outros 33 Os outros 50 mil Que vocês tinham Diz que tinha? Cadê os outros 29 mil? Na verdade Que o número era Superestimado Era multiplicado por 10 Para conseguir legalizar Para obrigar Para todo mundo Não, mas tem que legalizar Porque tem muito mesmo Então olha Começou com 4 mil e 400 Como é que está em 2016? Mais do que dobrou O número que já tinha aumentado Em 2012 Ou seja Em torno de 2 mil e 400 Hoje está 10 mil Aumentou 5 vezes 5 vezes Que era 200 por mês Não é? Quando legalizou Era 200 por mês 200 vezes 12 Dá 2 mil e 400 E falam que o Brasil Tem número maior de abortos Tem não Na hora que você pega 100 mil Que é o número real E compara com o número de abortos Lá nos outros países Olha lá Com a Rússia Lá é 23 vezes maior Do que no Brasil São 1 milhão e 500 mil Abortos por ano Na Georgia 20 vezes Na Cuba 16 vezes Na China 12 vezes mais do que o Brasil Cazaquistão e Hungria Até na Romênia Eles falam Não, a Romênia conseguiu diminuir Diminuiu, mas depois aumenta muito Não, a Romênia tem 9 vezes mais abortos que no Brasil E é acontecendo muito entre adolescentes Então, na Inglaterra os médicos estão apavorados Por quê? Porque jovens com 16, 17 anos Já fizeram 3 abortos Comprometendo o seu sistema reprodutor E é um risco, pessoal Pessoal para colocar Injetar negócio de líquido De gel Para ficar mais bem feita No corpo A pessoa morre Imagina para fazer uma cirurgia É uma cirurgia Ah não, mas depois que legaliza O número de abortos cai Olha, por causa da legalização Não, ela aumenta O que cai é o número de nascimentos Ou seja, tem menos nascidos Então, nesses países aí Desenvolvidos Os presidentes estão dizendo Pessoal, eu tenho filhos Porque a população está diminuindo Na França está assim O pessoal tem um filho Estão dando dinheiro Na Dinamarca Estão dando dinheiro Para a pessoa ter filhos Porque quem está chegando São os imigrantes Os muçulmanos Sobretudo Que muçulmanos têm Oito filhos em média por casal E aí tem um outro problema Que é financeiro também Que é da previdência social Vamos falar aqui também A Paula é média Olha aí Olha aí Por que que diminui? Claro que depois que legalizou Aumentou muito Aí começa a diminuir Por quê? Porque eles investem Em educação sexual Conscientização Médicos contraceptivos Distribuem pílula O dia seguinte Lá a pessoa tem dinheiro Para comprar Nos países pobres Como nos países da África O pessoal não tem dinheiro Nem para comer Vai ter dinheiro Para comprar preservativo Vai ter dinheiro Para pílula O dia seguinte Lá nós temos Oitocentos mil órfãos Porque os pais morreram De ardes De malária Da guerra civil Por causa do que Não tem preservativo Ninguém usa Mas aí não entra Na estatística A pílula do dia seguinte Também não entra Então eles tem muito mais recursos Eles subestimam Para legalizar Mito 10 A pílula do seguinte Na abortiva Já falamos Ela pode provocar o aborto Mito 11 Proibir o aborto Não impede sua prática É verdade Mas proibir o estupro E a corrupção Também não impedir Vamos legalizar o estupro Vamos legalizar a corrupção Pronto Que resolve o problema Pessoal Proibir Inibe Diminui Sim claro A pessoa fica pensando Não é crime Eu tenho que fazer escondido Inibe Diminui Agora O problema do Brasil É o que? É a impunidade Por que que todo mundo Fazia corrupção? Ou quase todos Porque não é preso Agora está sendo Por causa da lei da delação Agora Se Uma mulher Fosse presa Ninguém é preso Ninguém Não tem nenhuma mulher Presa por aborto No Brasil Se uma fosse presa A imprensa Ia lá Filmar Fazer aquele Escândalo Está vendo? Estão prendendo as mulheres Aí já perguntava Nazareno Você é a favor Que a mulher Seja presa Por causa de aborto? Eu sou a favor Porque no dia Que prendesse uma E dissesse Não, agora mudou Mudou a legislação Agora vai preso mesmo Porque a pena é tão pequena Porque permite Recorrer em liberdade Não é um crime Que oferece perigo Para a sociedade Então o juiz Não prende a mulher Nenhum delegado Também não prende Então veja Aí o que acontece? Se prendesse uma Então agora mudou Agora prende mesmo Ia diminuir muito De cem mil A gente ia baixar Para cinco mil Para dez mil Não é? E muita gente Não ia sofrer Assim no pós-aborto E os bebês Não iriam morrer Tinha que fechar As clínicas clandestinas Também Quantas aí funcionando Então a nossa responsabilidade A gente não pode ter Esse desprezo pela vida Não é? Aí a pessoa pode dizer Não, mas as mulheres Nem sempre tem Não deve ter responsabilidade Porque às vezes não consegue Se controlar Às vezes bebeu Está alcoolizado E tem uma relação sexual Olha o pessoal Os estupradores Também normalmente Não conseguem se controlar Vamos legalizar o estupro Cargioso Às vezes são doentes Mesmo pessoas doentes Psicopatas Violência é terrível Não recomendo a ninguém Mas a gente tem que pensar Aí ele fala assim Ah, mas os parlamentares homens Decidem pelas mulheres É, porque as mulheres Não se candidatam Vamos se candidatar Vamos ser É muito melhor Seria muito melhor Agora eles fazem Só o que eles querem Ou eles fazem também O que eles sabem Que o eleitor quer Eles sabem Que faz o que o eleitor quer Eles sabem Que 80% da população brasileira É contra a legalização do aborto Ele não vai fazer Para não perder voto E eles também Tem mulheres Tem mãe Tem filho Tem neta Se fosse uma coisa boa Não, eu quero Porque eu quero Que a minha filha Tenha direito a abortar Tá No supremo também A grande maioria de homens Mas lá não tem ninguém reclamando Por quê? Porque lá sabe Que lá todo mundo É a favor da legalização Só tem um ministro Que é contra Mito 13 Precisamos diminuir A taxa da natalidade Olha aqui Que a Paula falou Pessoal Pesquisa demonstra Que por volta de 2050 30% da população Estará idosa E não haverá adultos Para manter A providência social Porque está diminuindo O número de nascimentos O pessoal não está Tendo mais filhos Porque para sustentar os velhos Tem que ter novo trabalhando Para poder pagar A aposentadoria E está virando Um grave problema Se legalizar Vai piorar ainda mais Vai ter que fazer Uma reforma não Vai ter que fazer Umas três reformas Da previdência Para se legalizar Porque vai diminuir O número de nascimentos Também Né O aborto de anencefalos Vai preservar A saúde da mulher Pessoal O trauma A frustração De saber Que está gerando Um bebezinho doente Deficiente A anencefalia Nada mais é Que a deficiência grave Física e mental A gente está fazendo Eugenia Quando legalizou O Supremo Usurpou a competência Do legislativo E legislou Ele não pode fazer isso Como quer fazer agora também Na DPF 442 Ele pode só Dizer que a lei Não vale Ele não pode criar Uma lei Uma norma Como ele fez No caso do aborto Dos anencefalos Que é permitido no Brasil Né Então uma mulher Vai ficar com aquele trauma Se a criança já vai morrer Por que matá-la Oferecendo riscos Traumas Se é aquela para a mãe E os espíritas E os espíritas sabem Que muitas vezes Ali é um espírito Que cometeu suicídio Estava sofrendo muito Precisando Recompôs Seu corpo espiritual E vem através De um corpinho ali Com aquela deficiência E vai sair dali Muito melhor Por causa Daquela gestação Não é que vai ver Alguns dias Horas Mas tem alguns Que vivem até anos Como foi o caso Da Maria Marcela de Jesus Galante E a Manuela Duarte também Veram mais de dois anos Mas é muito raro isso Mito 15 É necessário Abortar para salvar A mãe da mãe Hoje é raríssimo Já falamos 16 Prejudica a mãe Ter um filho deficiente Não Olha o trauma do aborto Às vezes é mais danoso Do que a gravidez E a frustração Pela notícia Já aconteceu A legislação do Brasil Precisa ser alterada O código é antigo O pessoal Não, o código é muito bom Tem muitas alterações Não é Todo mundo fala De mim não sei quanto Não Mas tem várias leis Recentes alterando Olha o que O doutor em Direito Penal Joana Pascoal Lá na DPF O que ela falou Defendeu que a legislação Brasileira é adequada Ponderada e proporcional E já prevê diversas Excludentes de punibilidade Inclusive nos casos Menores de 14 anos Pois há presunção de estupro Ou seja Menina de 14 anos Chega grávida Ela pode abortar Porque se ela tiver Qualquer relacionamento sexual Há uma presunção de estupro Mesmo que ela tenha querido Ela tenha aceitado É estupro A pessoa vai ser condenada Por estupro Foi eleita senadora Foi eleita senadora agora Não é? Então Que bom Vai poder defender a vida Ela também Ela fala Informou que de fato Não há mulheres presas No Brasil Não tem Ela confirmou Essa informação Que todo mundo sabe Pelo crime de aborto Porque a pena é leve Admite suspensão Responde a liberdade Etc Aí fala assim Ah não Meu corpo Minhas regras Só que o DNA do bebê É completamente diferente É outro corpo Tanto que Eu estou correndo um pouquinho Por causa do tempo Se o bebê precisa enganar O sistema imunológico da mãe Justamente porque ele é um corpo estranho Ele começa a produzir substâncias Para enganar Porque senão O corpo da mãe expulsa ele Não O que é esse? Que cara está aqui dentro Ele é um corpo estranho Também confirma isso o livro O que dizem os espíritos Sobre o aborto Tá? Mito 19 Aborto nos casos do estupro Pessoal A gente sabe que tem Que o trauma da violência sexual É terrível pessoal Mas em algumas mulheres O trauma do aborto Chega a ser pior Do que o do trauma da violência Porque no caso da violência Você foi vítima Você não teve culpa Mas no caso do aborto Você foi a responsável Você foi quem Foi você que mandou matar a sua criança Então não é melhor evitar Esse trauma para a mulher E a gente orientar Dizer olha Você pode abortar Mas se você quiser Está aqui a lei 3.257 Ninguém divulga isso Por que as feministas Não divulgam essa lei? Vocês já viram alguma Divulgar essa lei? Vocês nem sabiam, né? É permitido É legal você entregar Aqui a assistência Aqui não é Desculpa que é É um trecho da lei 3.257 Faltou a outra Está no artigo 13 Ela vai dizer que é Sem constrangimento E a adoção direta É sigilosa Não consultou a família Então doar filho Não é crime É também caridade Claro que é melhor Para você Você ficar com a criança Mas se não quiser ficar Não precisa nem ver a criança Não precisa amamentar Não Avisa antes A vara da criança Da criança e da juventude E lá no dia Quando tiver o bebezinho Recém-nascido É adotado assim Por que? Porque todo mundo quer Recém-nascido Demora para adotar É crianças maiores Crianças negras Crianças doentes Essas demoram Mas recém-nascido Todo mundo quer Tá? Então por que ninguém divulga isso? Estão falando que engravidar É recomendado para evitar Câncer de mão É o câncer que mais acomete As mulheres E que só vem crescendo Depois da década de 60 Quando o aborto começou A ser praticado em larga escala Aí tem uma feminista A Puma Comarguil Num documentário Rush Ela mostra um gráfico Ela mostra assim Duas curvas desse jeito Aqui foi quando Legalizou o aborto Começou a aumentar muito o aborto E o número de câncer Também de mama Aumentou Explodiu nos Estados Unidos da América Justamente nos mesmos anos Dez anos depois Da legalização do aborto Cada vez Porque é o período Normalmente que o câncer Demora para se manifestar Dez anos E ele é uma feminista Tá fazendo o que? Tá esclarecendo as mulheres Esse é que é o papel das feministas A gente tem que ajudar as mulheres Olha aqui que tem uma pesquisa na China Dizendo que o número de abortos Com a chance de ter câncer de mama Se é praticado Um aborto 46% de chance de ter Se foram dois Aumenta para 76 Se a mulher fizer três abortos 89% de mama Se é praticamente Quase certo Ela vai ter câncer de mama Vale a pena fazer o aborto? Não é prejudicar a mulher? Por que não entrega para o bebezinho Para fazer a grande alegria Daqueles 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 casal que deseja ter filhos Ah Nazareno Mas adolescentes Pobres e negros É quem morre por aborto Outra mentira Você sabe o que é Uma pesquisa da UNB Da URJ Essa muito séria Ela descobriu que Quem pratica Quem pratica aborto A grande maioria das mulheres Que abortam Tem entre 20 e 29 anos Não é adolescente Tem média 25 anos É uma senhora já Trabalha Tem dinheiro Então não é pobre Tem um parceiro Estável Ela é casada E pelo menos um filho Então porque Como é que elas estão Praticando aborto? Porque o anticoncepcional falhou Então estão usando o aborto Como anticoncepcional Essa é a mulher Que aborta no Brasil Não é jovem Negra Adolescente Não Tá? Pobre não Ah Nazareno Mas homens Brancos Os ricos querem proibir Mulheres negras Pobres são a favor Da legalização Será que é verdade? Olha o mais recente Levantamento no Ibope Agora de 2018 Fevereiro Descobriu que Tantos homens Como as mulheres São contra a legalização E que os Pobres E os pretos E os pardos São quem São mais contra A legalização Pelo contrário Os brancos E os ricos É que Tem uma taxa Um pouquinho maior De que é a legalização Então essas pessoas Estão falando em nome De quem? Estão falando em nome Dos pobres Dos negros? Não, os pobres negros Não querem Olha lá 80% da população Do Brasil é contra Apenas 15% É a favor Agora esse número Vai crescer Por quê? Porque estão divulgando Essas mentiras Todo dia Toda hora Na imprensa Nos jornais Na TV E não divulgam Essas outras informações A gente precisa levar isso Para outras pessoas Então se legalizar Aumenta muito O número de abortos Sofrimento das mulheres Diárdes Sífilis Câncer Essas doenças venérias Tudo aumenta Porque a pessoa não usa Mais preservativo Vamos ter que gastar Com aborto Com tratamento Para as mulheres Vai ter uma indústria Do aborto Comércio de órgão Como tem lá nos Estados Unidos Foi filmado inclusive Várias vezes O pessoal da Planet Parenthood Vendendo órgãos De bebezinhos Pessoas ricas Pessoas ricas Continuarão buscando Clínicas melhores Fora do Brasil Você acha que os ricos Não possuem isso? Não pessoal O pessoal fala Como se os ricos Fossem para lá E ainda vai prejudicar A previdência social A nossa aposentadoria Não tem que ganhar menos Porque vai prejudicar E aposentar mais velho Então vai ter A vantagem Malfacidade de escolha Redução dos abortos Clandestinos Mó renda para os médicos Enfermeiros clínicas E podemos matar Nossos filhos Com mais segurança Nazareno Quais são as soluções Que vocês querem apresentar? O que o Movimento Brasil Sem Aborto propõe? Aprovar o Estatuto Do Nascituro Do deputado Luiz Bassuma E Miguel Martini Eu falei para ele Doutor Bassuma Está errado O nome não devia ser Estatuto do Nascituro Devia ser Estatuto Da mulher gestante E carente Se fosse esse nome Tinha sido aprovado Mas como é do bebezinho Bebezinho ainda não tem vez No nosso Brasil A redação foi aperfeiçoada Ficou muito melhor Sabe o que os abortistas fizeram? Começaram a chamar ele De Bolsa Estupro Porque ele prevê Que a mulher que foi violentada E quiser manter a gravidez Vai receber uma ajuda do governo Ou seja A mulher carente Que recebe Não é um absurdo O que eles fazem? Uma coisa que é para beneficiar a mulher Eles fazem Então aí Você vai dizer Você é a favor do Bolsa Estupro? É uma pena Mas veja como é que eles agem Agem com má fé mesmo Ampliar a assistência médica No pré-natal No parto e puerpério Acolher as mães Em condições de ricos social Psicológico Auxiliar as instituições Tem instituições como Os santos inocentes Aqui no DF Inclusive Eles recebem Aquelas mães Aquelas mulheres Que são expulsas de casa Mas querem ter seu filho E aí eles vão lá Acolhem Tem até em Santos Um trabalho Que prostitutas do porto Abortavam muito E quando começaram A ser acolhidas Se tornaram mulheres dignas Trabalhadoras Deixaram aquela vida Olha que coisa linda Porque a mulher Se torna mãe A gente passa a ter Outro objetivo de vida A gente vai saber O que é verdadeiro amor Pessoal A gente só sabe O que é o amor de verdade Quando a gente tem filhos Enquanto a gente A gente ama a sua mãe Que abençoe Não Você vai amar seu filho É um amor diferente Não é verdade? É verdade Então vamos ajudar Essas instituições Instituto Vida Bezerra de Menezes Ali no Areal Na Águas Claras Aqui no DF Está lá uma instituição Que promove Enxovais para gestantes carentes Trabalho de conscientização Tem assistência jurídica Médica Tem exames de ultrassom Médicos que voluntariamente Bancam com seus recursos Na sua clínica Ultrassom Para acompanhar Aquelas mulheres Que desistem de abortar E a gente puder ajudar também Eu e minha esposa A gente não estava conseguindo Engravidar Vocês sabiam A gente passou três anos Tentando engravidar E aí os compromissos Meu e dela E eu já mesmo em tempo Eu disse Vamos fazer mais Eu disse Fernanda Vamos entrar lá No Instituto Vida Bezerra de Menezes Vamos ajudar mais crianças Aí vamos ajudar lá O Larzinho Chico Xavier Ajudar o Fraternidade Sem Fronteiras Que ajuda crianças órfãos Na África Apadrinhamos algumas crianças E eu disse a ela Vamos Vamos entrar no Instituto Vida Vamos ajudar o Instituto Vida Lá estão nossos melhores amigos A gente entrou Pessoal Depois de um mês Um mês que a gente entrou A gente já tinha feito Festivização in vitro Inseminação artificial Nada dava certo Um mês que nós entramos A Fernanda engravidou Naturalmente Sem nenhum recurso Naturalmente E está aí a Lívia Com nove meses A alegria das nossas vidas A realização Do casal Porque a caridade Cobre Uma multidão de pecados Porque a gente começou A trabalhar no bem Não, eles já começaram Vamos ajudar Vamos liderar Né? Divulgar a alteração Do estatuto da criança e do adolescente Que protege Estimula a adoção direta E agilizá-la Ampliar a rede cegunha Que é maravilhosa Tem excelentes resultados Responsabilizar o parceiro Cadê o homem? Por que ele não vai pagar Essa pensão? Os violentadores também Não tem o DNA? Vamos botar eles para pagar Vamos pensar até duas vezes Não tem um bocado de menino Para pagar Conscientizar a população Sobre os métodos contraceptivos Saudáveis Prevenção de doenças Sexualmente transmissíveis Divulgar amplamente As várias consequências Orgânicas Psicológicas Psiquiátricas Negativas Que o aborto Pode trazer para as mulheres E aprovar uma PEC Que garanta expressamente O direito à vida Desde a concepção A PEC da vida Que não altera o Código Penal Diz o ministro Aires de Brito Que foi presidente Do Supremo Tribunal Federal Porque o que é que são as PECs? Essas PECs aqui A PEC 164 2012 Do deputado João Campos E 29 2015 Do senador Magno Malta Elas estão dizendo o seguinte O que está na Constituição Que sempre foi Todo mundo sempre entendeu isso Lá tem o direito à vida Eles estão Coloca lá direito à vida Desde a concepção Porque no Código Penal Sempre foi Desde a concepção também Mas a gente tem medo Do Supremo chegar Ela é rasgar A Constituição Dizer não Essa direita à vida É só depois de 12 semanas Não A gente quer dizer Que é 12 A concepção Então não altera o Código Penal Vai continuar Sendo permitido o aborto No caso de estupro De risco da saúde da mãe Vai continuar Permitido No caso dos abortos Os anencefalos Mas o que é que eles fazem? Divulga o contrário Não Se aprovar essa PEC Não vai permitir Nenhum caso de aborto no Brasil Pessoal Isso é Ou é ignorância jurídica Ou é Má fé É interesse financeiro Está ganhando para dizer isso E o mais importante Combatermos essas mentiras Essas falácias Que repetem mil vezes Até que ela passa por verdade Dizendo que morrem Milhares de mulheres De aborto clandestino no Brasil Que não é verdade Quantas morrem? Cinquenta e seis É o número De dois mil e dezesseis Tá? Tem as fontes Esse artigo está no meu site NazarenoEnfeitosa.com.br Vocês podem pegar Tem essa palestra também Lá no meu canal no Youtube Vou colocar para vocês E eles falam Será que doze semanas É um ser humano? Não é? Ficou aquela discussão A gente tem várias informações Importantes Mas primeiro Quem não sente dor Pode ser morto Porque uns falam que não A partir de cinco semanas Já sente dor Outros não É só a partir da vigésima semana A gente não sabe Primeiro a gente não tem certeza E se não sente dor Pode matar? Bom, paciente em coma Não sente dor Quem usa uma ofina Quem tem essas doenças Aqui também não sente dor Podemos matar a pessoa Porque não sente dor? Não, não é? Então, se há dúvida No direito penal Tem um princípio máximo Qual é? Indúbio pro réu Na dúvida Tem que liberar o acusado Seria o bebezinho O pior do que o mais perverso criminoso? Ele não tem direito A um indúbio pro réu? PVP é direito, não é? Muito mais de coisa Gandhi vai nos ensinar Me parece claro Como a luz do dia Que o aborto é um crime Madre Teresa Vai ter várias falas O aborto é o assassinato do ventre Uma criança é um presente de Deus Se não a quiser Dê-a para mim Olha o que ela falou sobre guerra A maior destruição da paz É o aborto Pois sua mãe pode matar Sua própria criança O que impede de eu matar a você De você me matar Não há nada que impeça É uma pobreza muito grande Decidir que uma criança deve morrer Para que você possa viver Como deseja Martin Luther King Jr Grande defensor dos direitos humanos Dos negros Sobretudo direitos civis O negro não pode ganhar nada Enquanto ele está disposto A falsificar as vidas De seus filhos Por conforto e segurança Como o nosso sonho Pode sobreviver Se assassinamos nossos filhos Cada bebê abortado É como um escravo No ventre de sua mãe Onde a mãe decide O seu destino E aí Chico Xavier também falou Sobre legalização do aborto Nós já falamos aqui E para a gente concluir O que é que nós desejamos Para o nosso país Essa imagem que eu retirei Ou essa imagem aqui Não é a Lívia não Mas até que parece com a Lívia Nazaré não quer estudar sobre esse assunto Eu quero ser um defensor da vida Eu quero divulgar Eu quero comprar esse livro Levar para os jornalistas Levar para os ministros supremos A editora que lançou Está fazendo isso Mas a gente precisa de mais gente Que possa bancar Esse dinheiro Para a gente possa divulgar Para os formadores de opinião Os jornalistas sobretudo Que é um livro muito sério 640 páginas Precisamos falar sobre o aborto Mitos e verdades São oito Aliás mais de oito autores O Marlon de Rosa é o organizador É o mais recente Tem as pesquisas a favor e contra Tem as pesquisas de câncer de mama Várias lá também Muita informação séria Artigos científicos Que vocês vão encontrar Não tem nenhum argumento religioso Nesse livro Vale a pena a gente ajudar Adquirir, estudar e conhecer Se vocês quiserem Eu tenho aí no carro A gente vai vender para vocês A preço que eu recebi A preço de custo mesmo 50 reais Aliás 40 reais O preço que eu recebi Aqui tem esse seminário Aborto, diga não E sabe o porquê Da Federação Espírita do Estado de Goiás Parabéns a Ivana Reix Que foi a idealizadora Está no Youtube Com o Jeff Sobelon O Hélio Ribeiro Loureiro O Jorge D'Arre O Jaime Lopes Aqui do Brasil Sem Aborto Do Instituto Vida O Jeff Sobelon Fez um estudo Sobre as fundações internacionais E o aborto Está lá no canal dele No Youtube Também tem na Rádio Rio de Janeiro Algumas entrevistas Muito interessantes Está lá no programa Chamado Em Defesa da Vida Da Jane Chantry E o livro mais completo Já falamos esse aqui E a gente ter consciência De que esse livro É muito interessante Vale a pena a gente conhecer E ajudar o movimento Brasil Sem Aborto .org Vamos ver aqui Nós já estamos No nosso horário Vou só fazer uma lembrança Convite Jesus Eu também não te condeno Vai Mas não tornes a pecar Porque muito amor Seus pecados foram perdoados Amigos Amar intensamente Pois que a caridade Cobre uma multidão de pecados Deixai vir as minhas criancinhas E não as impensais Reconcilia-te depressa Com teu adversário Enquanto estás a caminho com ele Para que ele não te coloque na prisão Porque eu vos digo em verdade Que dali não saireis Até tenhais pago O último centil O último centavo E Acho que Deixa eu ver se tem aqui Um A gente pode fazer a prece Paulo Tem um poema aqui Que eu vou colocar para vocês Como a prece Deixa eu ver aqui Esses lados estão meio bagunçados Mas está mais para frente Tem um poema De Amaral Ornelas Pela psicografia de Chico Xavier Que vocês Ah sim Então se a gente errou Vamos reparar o mal com bem pessoal Gerar novos bebês Ou adotar crianças Adotar financeiramente Ou emocionalmente Apadrinhar uma criança Um bebezinho Até uma Lá na África Do Fraternidade Sem Fronteiras As instituições Que é para as crianças E gestantes Os movimentos Em defesa da vida Como o Brasil sem aborto Ajudar a divulgação Da doutrina civil Auxiliar as instituições As casas espíritas E as instituições As federações A gente ajudar E a gente tem que fazer o bem No limite de nossas forças Diz a questão 642 Porque a gente vai responder também Pelo mal que surge da nossa Omissão no bem Então a gente tem que praticar o bem No limite das forças Está certo? E a gente lembrar De Maria de Nazaré Ah, eu tenho uma palestra Quem quiser assistir depois Muito legal Chama um anjo chamado mãe Está no Youtube Está no Youtube Vocês encontram lá Fala das enormes recompensas Alegrias Materiais e espirituais De ser mãe E de ser pai E tem também uma palestra Chamada A força sublime do amor Quando a gente estuda Pelo seu planejamento familiar Ou limitação injustificada Do número de filhos Será que a gente não está limitando demais? Não é? Vamos ver o que a doutrina espírita Fala sobre esse assunto A gente analisa De maneira bem doutrinária E o caso de Maria de Nazaré Que era uma criança Uma jovenzinha de 13, 14, 16 anos de idade Essa é o que dizem todos os estudiosos Olha o que acontece Quando o anjo Gabriel aparece para ela Alegre-te, Maria Oh, cheia de graça Pois o Senhor é convosco Bendita és tu entre as mulheres Não temas, Maria Não tenha medo Porque conquistaste a benevolência A bondade do Senhor Conceberás e darás luz a um filho E tu chamarás Jesus Ele será grande E será chamado O filho do Altíssimo E qual foi a resposta Daquela mena simples e pobre? Eis a serva Eis a escrava do Senhor Faça-se em mim Segundo a sua vontade A vontade de quem? Do Pai Não a nossa É a parte mais difícil do Pai nosso Seja feita A tua vontade Assim na terra Como no céu E ela vai dizer Doravante Todas as gerações Me chamarão bem-aventurada Feliz E radiante de alegria Partiu a cantar o hino Que é conhecido hoje Como o Magnificar E o Espírito Amor Ornelas O Senhor sempre é convosco 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 Então, Mãe querida E em muita paz E em muita paz Despede-nos no teu amor E se conosco Hoje, agora e sempre E que assim seja Muito bem Obrigado, meus amores Eu que agradeço a oportunidade De estar aqui com vocês Obrigado, meus amores Obrigado, meus amores Obrigado, meus amores Obrigado, meus amores